Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nascique e nesse vídeo eu estou trazendo uma tomara de caia com manguinhas, com babadinha em cima e embaixo, bem rápida e fácil de fazer. Essa eu gastei um novelo de fio Anne para um tamanho M e eu usei a agulha número 2. Vamos ver como faz. Os amores, essa peça nós começamos com uma correntinha do tamanho que quiser para a altura do top, para a parte que vai tampar o busto. Aqui, no caso, eu fiz 14 centímetros de correntinha, já tendo as correntinhas de iniciar a primeira carreira. Então, para começar essa primeira carreira, nós voltamos três correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto, a quarta correntinha equivale à base desse ponto alto. A partir da quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Fiz um ponto alto para cada correntinha de base, agora eu viro a peça para iniciar a segunda carreira. Três correntinhas, pulo o ponto alto que eu acabei de fazer, começo a fazer pontos altos a partir do segundo ponto alto de base. Um para cada ponto alto de base. Seus lindos, fiz um ponto alto para cada ponto alto de base nessa segunda carreira e finalizo a carreira com um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a carreira e nessa peça eu vou fazer várias carreiras, iniciando com três correntinhas, pulando o ponto que eu acabei de fazer, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, sendo o último da carreira na correntinha inicial da carreira anterior. Meus amores, seguindo as carreiras como eu mostrei para vocês, a peça vai ficando assim. Eu devo fazer um total de pelo menos uns 60 centímetros para a circunferência. Meus amores, com 68 centímetros para a circunferência, eu acho que já está um tamanho bom para a peça. Lembrando que essa peça é de amarrar e ela alarga bastante. Você vê aí o tamanho que você quer, levando em conta se você quer que a abertura fique para frente, como um decote, então tem que ser um pouco menos aberto, ou para as costas com uma abertura maior. Então, agora eu vou começar a fazer o acabamento. Uma correntinha, um ponto baixo, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, nove pontos baixos, um em cada ponto alto de base. e vou repetir, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, nove pontos baixos, um em cada ponto alto de base. Lembrando que você pode fazer o espaço das correntinhas e dos pontos baixos como você quiser, variando como você quiser, e sobrando aqui no final, não tem problema ficar um lado com uma distância maior ou menor de pontos baixos. Finaliza essa lateralzinha com duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto baixo, na correntinha inicial da carreira anterior. E agora eu vou começar a fazer o babadinho nessa lateralzinha aqui. e eu inicio isso fazendo três correntinhas e sete pontos altos nessa primeira lateralzinha de carreira. A partir da segunda lateral de carreira, eu passo a fazer oito pontos altos por lateral de carreira. E é só isso aqui para fazer o babadinho, que por ter tanto ponto na lateral, já faz o frufru. E aí e olha como vai ficando, né? Pois amores, fiz oito pontos altos em cada lateral de carreira, até a penúltima lateral. Na última, eu fiz sete pontos altos, e aí eu faço três correntinhas, e faço um ponto baixo no mesmo espacinho de base, onde eu fiz os pontos altos. E a partir daqui, eu vou fazer a repetição exatamente igual eu fiz lá do outro lado. Então, eu faço duas correntinhas, pulo, dois pontos de base. Eu vou fazer o mesmo número de pontos que eu fiz nesse último espacinho lá do outro lado. Isso é importante para a hora de trançar. Lá do outro lado tem oito pontos baixos. Eu vou fazer oito pontos baixos aqui. E agora eu vou fazer a mesma distribuição que eu fiz aqui desse outro lado. E sigo com duas correntinhas, pulo dois pontos de base, nove pontos baixos. Finalizo essa minha lateral com duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto baixo no espacinho da lateral de carreira, e agora eu vou fazer a mesma distribuição que eu fiz para o babadinho do outro lado. Eu inicio com três correntinhas, sete pontos altos na primeira lateral de carreira, a partir da lateral de carreira seguinte, oito pontos altos por lateral de carreira. Meus amores, eu segui com o meu babadinho, fazendo oito pontos altos por lateral de carreira. Na última lateral, eu fiz sete pontos altos, as três correntinhas, e um ponto baixo. Na mesma base que eu fiz os pontos altos, agora eu arremato, e é assim que a minha peça vai ficando. E agora está faltando o cadarço de amarrar e umas manguinhas que eu vou fazer exatamente iguais, eu fiz essa parte do busto. Aqui eu inicio com 20 correntinhas, tenho mais ou menos uns sete centímetros, e eu inicio da mesma forma. Volto três correntinhas, aqui vale o primeiro ponto alto, a quarta correntinha, a base desse ponto alto. A partir da quinta correntinha, eu faço um ponto alto para cada correntinha de base. Termino a minha primeira carreira, viro a peça. A partir da segunda carreira, eu inicio com aquele esquema de três correntinhas, pulo o ponto alto que eu acabei de fazer, faço um ponto alto para cada ponto alto de base, chego no final da carreira, faço o último ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior, viro a peça, e agora vou repetir carreirinhas assim, até chegar ao tamanho da circunferência que eu preciso para o braço. Eu vou fazer o bracinho com a circunferência de 36 centímetros, então, já cheguei no meu tamanho, e agora eu vou fazer a união do início com o final dessa pecinha com pontos baixos. Então, eu passo a agulha em um ponto da carreirinha que eu acabei de fazer, com o equivalente lá no início da peça, e vou unir com um ponto baixo. Eu sempre acho mais fácil fazer esse tipo de união com pontos baixos, e vou unindo, fazendo um ponto baixo para a união de cada ponto com seu equivalente lá no início da peça. termina a união, então, esse meu lado que tem a emenda vai ser o lado avesso da peça, então, eu viro e começo a carreira de babado por aqui. Eu faço três correntinhas e sete pontos altos na primeira lateral de carreira, a partir da segunda lateral de carreira, eu faço oito pontos altos por lateral de carreira. Seus lindos, feita toda a volta, eu arremato com um ponto baixíssimo no topo das três correntinhas iniciais e está terminado esse lado. Agora, eu vou fazer a mesma distribuição de pontos desse lado aqui. Eu emendo o meu fio, faço três correntinhas e vou prender o meu fio dentro dos sete pontos altos dessa lateral de carreira. e vou seguir fazendo oito pontos altos por lateral de carreira. Seus lindos, terminei o meu babadinho e terminei a manga também. E agora, para quem quiser fazer uma correntinha para prender essa manguinha na peça, porque isso é pessoal, tem gente que prefere as manguinhas soltas e tem gente que prefere a manguinha presa de alguma forma na peça. eu sugiro o seguinte, pode ser daqui mesmo e você faz uma correntinha de mais ou menos uns sete centímetros, de sete a dez centímetros. Eu acho sete centímetros para isso já um bom tamanho. e pronto, com dezenove correntinhas eu consegui os meus sete centímetros. E aí você pode prender isso na peça na lateral ou no topo do babadinho ou por dentro. Pega na base de um pontinho alto e faz um pontinho baixo prendendo. Gente, isso eu meço na peça, na parte do busto, bem na lateral, onde fica embaixo do braço mesmo. Então, feito o meu pontinho, eu arremato. Olha lá onde eu fiz, bem numa troca de carreira, bem na base. Assim, a peça fica presa, não é? E eu vou fazer a outra manguinha exatamente igual eu acabei de fazer essa aqui. essa aqui. E ficou faltando também um cadarcinho para amarrar aqui na frente. Pode fazer um cadarcinho com fio único ou com fio duplo. Eu sempre prefiro fazer com fio duplo e uma correntinha normal que eu vou fazer com mais ou menos uns 80 centímetros. E com fio duplo você pode fazer com a mesma agulha que usou para o trabalho ou uma agulha um pouquinho mais grossa. E faz uma corrente de mais ou menos entre 80 a 1 metro. E isso vai variar de acordo com o tamanho do decote que você estiver fazendo. com uma correntinha de mais ou menos uns 90 centímetros acho que está um tamanho bom para a minha peça. E olha, observem que eu fiz essa peça com um novelo mas sobrou isso daqui só. Pode ser que precise de mais do que um novelo mesmo para o tamanho M. Então, trançar o cadarço é sempre muito simples. Com a própria agulha você vai puxando de um lado e do outro e trançando como eu falo tipo um tênis. 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 Me Procura. Um beijo e até o próximo vídeo.